Depois de secar o trabalho, ainda dei um pouquinho mais de pigmento, porque depois fica muito claro, e estes trabalhos prezam pela cor. Vamos então agora aplicar aquela técnica de desenho nestes trabalhos. Portanto, onde eu quero me apetecer, eu começo, e como vos digo, eu sou daquelas que gosto de começar pelos olhos. Não sei porquê, porque isto é, como eu vos digo, isto é um trabalho absolutamente inconsciente, não é? Eu não sei o que é que vai sair daqui, nem estou assim muito preocupada. Estão a ver? Já está. Agora vamos passar a esta. E esta. Temos aqui uma sugestão para mim, agora vai ser que a neta não se zanga comigo. Já estou eu. E já está. Como veem, isto é muito rápido e é muito fácil. Recapitulando, uma caneta de feltro grossa, um pincel, água, caixinhas de pastel, veem? Eu tenho este kit aqui, dá para fazer muita coisa. E papel. O papel tem que ser um papel bom, um papel de aguarela. Eu uso um cançom, que geralmente é bom. Agora, vou-vos mostrar. Este exercício, eu gostaria que não fizessem um. Fizessem muitos. Porque eles têm interesse quando estão todos juntos. Aqui a caneta já estava a ficar fininha. Vê? Aquela era outra. Portanto, os resultados são diferentes conforme as canetas. Vê? Juntos. Estes trabalhos têm o seu encanto. Quando são colocados todos juntos, ganham uma força. Eu vou chamar a gente de Abril. Portanto, hoje estou a pensar em nós todos, não é? Metidos em casa, neste 25 de Abril estranho. E resolvi trazer-vos esta temática. Espero que tenham gostado e que me apareçam aí com coisas engraçadas feitas por vós. Não se preocupem muito. Não levem isto com muito medo, porque isto é fácil de fazer. Um resto, bom 25 de Abril. E até à próxima. Muito obrigada. Obrigada.